O coronavírus, Butantan afirma que Coronavac tem eficácia global de cinquenta vírgula trinta e oito por cento. Dados já divulgados apontam que a eficácia chega a setenta e oito por cento para casos leves e moderados e cem por cento para os casos graves. A reportagem é de Tereza Klein. A Coronavac tem eficácia global de cinquenta vírgula quatro por cento. Mostram os dados detalhados apresentados nesta terça-feira pelo Instituto Butantan. O mínimo exigido universalmente é de cinquenta por cento. O dado apresentado nesta terça engloba todos os voluntários infectados e não infectados. De acordo com o Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, a Coronavac teve um importante diferencial em relação às outras vacinas. Enquanto as pesquisas dos demais imunizantes foram feitas em pessoas de diferentes perfis, a fase três de testes da Coronavac realizada no Brasil foi feita exclusivamente em profissionais da saúde que atuam no atendimento de pacientes com covid-dezenove, público mais exposto ao vírus. Escolhemos para testar essa vacina a população mais em risco do Brasil, que são os profissionais de saúde. A incidência mais alta entre todas as populações em risco. E por que escolhemos essa população? Se é a população em maior risco, se é a população que está submetida a uma maior carga viral, mas também é a população que vai desafiar a vacina de forma mais intensa. É o teste mais difícil, mais duro que uma vacina pode enfrentar. Nenhuma das outras vacinas foi feita em populações assemelhadas. Na semana passada, o Butantan divulgou o dado de eficácia entre os infectados, que mostrou que a Coronavac tem eficiência de setenta e oito por cento para casos leves e moderados e de cem por cento para casos graves, o que mostra que nenhum dos que receberam as doses do imunizante precisou ser hospitalizado ao se contaminar com o coronavírus. Em relação à segurança, os testes mostraram que não houve reações adversas graves, apenas reações leves em alguns voluntários, como dor no local da aplicação e febre. A vacina é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. O Butantan fez o pedido à Anvisa para o uso emergencial do imunizante na última sexta-feira. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.